Olá, sejam muito bem-vindos ao Fator Kunz, um canal para estimular a mente, trazendo de maneira descontraída, conteúdos apreciados nas mais diversas áreas de ensino como história, ciências, geopolítica, filosofia, artes e muito mais. Estudos apontam que tão importante quanto praticar um exercício físico, é estimular o nosso cérebro, e atividades como as que elaboramos aqui, são excelentes tanto para sua saúde quanto para o seu conhecimento. Nos acompanhe e se delicie aprendendo algo novo, ativando novas conexões cerebrais, se desafiando ou mesmo desafiando seus amigos. Deixe nos comentários a quantidade de acertos e erros, se achou fácil ou difícil, e aquela informação nova que mais lhe chamou a atenção. Pedimos a você a gentileza de contribuir com o nosso crescimento deixando um like, compartilhando este desafio com seus amigos, e se inscrevendo no canal. Assim vocês apoiam a dedicação desse trabalho completamente autoral, e teremos a oportunidade de evoluir ainda mais o nosso propósito. Agora é hora de ativar o cérebro. E se inscrevendo no canal, e se inscrevendo no canal. 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 O que é isso? 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 O que é isso?